Marcha e Soldado de Cristo Jesus Marcha e Marcha e Enfrentai O inimigo do bem e da luz Soldados avançai Sem avançar, não recuar Sem temor, com valor Marcha e Lutai, pois Cristo vai Na vanguarda avançai Neste momento, Deus... Através desta emissora, leva até Você mais um programa de fé Com hinos, orações e uma palavra Poderosa a seu favor Fé para vencer o mundo Música 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 Em Êxodo capítulo 14, verso 13 Está escrito Moisés, porém, disse ao povo Não temais, estai quietos E vede o livramento do Senhor Que hoje vos fará Porque aos egípcios que hoje vistes Nunca mais vereis para sempre O Senhor pelegerá por vós E vos calareis Glória a Deus Vamos repetir Vamos repetir O verso 14 O Senhor pelegerá por vós E vos calareis Mais uma vez, com bastante ânimo Todos Quem não recitou Recite agora com fé O Senhor pelegerá por vós E vos calareis Senhor Deus Quando nós pudermos entregar Todas as coisas nas tuas mãos Como Moisés ensinou O povo a fazer E nós ficarmos calados Deixarmos o Senhor agir e falar Então nós veremos Grandes livramentos Grandes coisas O Senhor fará por nós também Mas sabemos que Quando nós nos pomos a falar A razoarmos E pensarmos como será De que jeito De que forma De que maneira Então nós nos confundimos E nós cansamos As nossas mentes Nós desgastamos A nossa saúde Perdemos a paz Ficamos inquietos Intranquilos Perdemos o sono E a nossa mente Fica trabalhando Somente naquela coisa Como se Fôssemos nós Quem Vai resolvê-las Mas como cristãos Senhor Nós queremos Encomendar Nesta hora De mãos dadas Todos De mãos dadas Todas as nossas Dificuldades Todos os nossos Problemas Todas as barreiras Que estão Diante de nós Nós Encomendamos a ti Aleluia Que haja fé Em nossos Corações Para encomendarmos A ti E jogarmos Sobre o senhor Todas as nossas Ansiedades E que possamos Sair daqui Com isso Em nossos Corações E não esquecermos Logo ali no átrio Com um companheirismo Uma conversinha Uma noticinha A coçada Do diabo Porque isso Acontecerá na certa Para tirar Essa convicção Tirar o descanso Dos nossos Corações Mas que cada Pessoa Aqui nesta hora Começando por Mim senhor Desde o mais novo Até o mais velho Todos possam Descansar em ti Confiarem no senhor Entregando Seus problemas Crendo no senhor Ficando quietos Descansando No teu poder Em nome de Jesus Cristo Nós pedimos Continuar Dirigindo este Cú Esta reunião Senhor Está nas tuas Mãos Aleluia Senhor Glória a Deus Sabemos que O Espírito Santo Está aqui Que Jesus Está aqui A coluna De fogo Está aqui Aleluia Glória a Deus E eu tenho O mesmo Espírito de Moisés O mesmo Deus de Moisés Aleluia Senhor Glória a Deus Glória a Deus Fique inquietos Aleluia E verás O grande Livramento Que o Senhor Trará Amém Em nome de Jesus Cristo Amém Aleluia Amém Descansando Nos eternos braços De meu Deus Estou seguro Descansa no poder de Deus Que consolação Dei meu coração Descansa no poder de Deus Ele está Em me socorrer Descansa no poder de Deus Descansa no poder de Deus Descansa no poder de Deus Amém Aleluia Não tem mais, está inquietos, o que é impossível para quem não crer. E veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Amém. O irmão Brana diz na mensagem Possuindo Todas as Coisas, parágrafo 61, a promessa é tua. Quem tem uma promessa aqui? Levanta a mão. Há muita gente sem promessa. Quem tem uma promessa? Levanta a mão. Tem promessa? Amém. Então diga, a promessa é minha. A promessa é minha. Ele prometeu. Ele pode cumpri-la. Mas veja aqui uma coisa. A promessa é tua, então. Porém, se alguma vez a alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Não pense que coisa boa, coisa boa é fácil. A coisa boa não é fácil. Não te vai ser muito fácil possuí-la. E ele continua dizendo, te asseguro isso, tu vais ter que tirar a sataná. Ele te despoja de tua saúde. Para começar. Porém, tu tens todos os direitos para ir contra satanás e dizer-lhe, devolva-me, regresse a mim. Venho em nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra. Eu sou o seu herdeiro. Devolva-me. É certo que Deus permite espinhos na carne. Isso é bíblico. Paulo disse que foi-lhe dado um espinho na carne, para que ele não se engrandecesse. Ora, mas o Deus que chamou a Paulo, não podia sustentá-lo sadinho, sem esse espinho, não deixá-lo em soberbecer. Mas foi-lhe dado um espinho na carne, através do qual satanás o esbofeteava. Pelo que ele orou três vezes, para que Jesus tirasse aquele espinho dele. Mas Jesus simplesmente lhe disse, a minha graça te basta. Agora, irmãos, há casos que nós não podemos de maneira alguma, por fé, porque há uma fé dentro de nós, que não nos deixa ser pechinchadores. Estamos na fila da oração, às vezes a pessoa passa uma noite toda na fila, para conseguir uma consulta. O profeta disse que a graça não é pechinchada. Isto porque você tem uma fé, que é a substância, que é a prova, das coisas que não se vêem. Mas você está tão certo daquilo, como você sente a roupa no corpo. Então, nós vamos repetir aqui. Se você tem recebido pela fé, note, não é propriamente, porque você ouviu alguma promessa, e você a tomou para si. Mas é porque ela veio ao teu coração da parte de Deus. Ela veio a você. Ela saltou dentro de você. Então, ela é tua. Ela não é de terceiros. Não é a fé da vovó, nem do vovô, nem do papai, nem da mamãe. Não é a fé nem por representação pessoal. Mas é uma fé pessoal que Deus te deu. Você sabe que a pessoa pode ter fé que remova montanhas. Vamos deixar demais coisas. Paulo disse que você pode ter fé até que pode remover montanhas, sem ter aquela pedra de coroa. Mas, sem dúvida alguma, todas as pessoas podem, Deus pode mover esta fé no coração da pessoa. E há muitas pessoas que têm uma fé tão pura, em coisas tão impuras, em coisas tão fúteis. Eles têm fé numa galinha, que mata uma galinha preta e oferece ao diabo, aos demônios, e queima a vela, e pega a roupa da pessoa, e faz isso. E eles têm tanta fé naquilo. E as pessoas, suas vítimas, também creem do outro lado, de forma tal que tudo que se pensa daquela forma acontece. E eles são sinceros em sua fé. Eles fazem aquilo porque creem. Diz o profeta que eles andam numa piscina de brasa, se eu posso falar, num tanque de brasa. Ele viu homens com anzóis em suas peles, corpo todo furado de anzóis, e atravessando em nome de um ídolo, em tanque de fogo, de brasa viva, afundando seus pés, suas pernas até os joelhos, e sair do outro lado sem se queimar. Agora, a Bíblia desafia, e o profeta desafia-se pelo sangue de toros, e pelos nomes de ídolos. Eles fazem tantas coisas assim, sobrenaturais. e nós, no nome de Jesus Cristo? É que nós acostumamos com a coisa. Veja então, a promessa é tua, porém, se alguma vez alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás. Ele te despoja de tua saúde. Porém, tu tens todos os direitos para ir contra Satanás e dizer-lhe. Agora, eu quero um culto, eu desejo um culto de libertação. Eu escrevi aqui em cima, angústia e vitória. Eu falarei aqui sobre algumas angústias e sobre algumas vitórias. Angústia e vitória. Mas, tem alguém doente aqui no nosso meio, e que veio com fé no seu coração? Não veio por um hábito na igreja? Mas, veio com fé no seu coração? Algum sinal? Você fala que veio hoje com essa fé, mas a quarta-feira é seu chamar na frente, você vem de novo. Isso não foi fé. Para o mesmo assunto, diz o profeta, você não tem fé ainda. Mas, eu estou falando de uma fé verdadeira que põe fim ao assunto. Prestem bem atenção. alguém que ao sair de casa, algo mexeu por dentro de você, na sua oração, quando você se ajoelha antes de sair, que é o costume de todos os cristãos, antes de comer, antes de sair de casa, é ajoelhar e orar. Senhor, me guarda debaixo do teu sangue, eu vou entrar num ônibus cheio de homens e mulheres, e eu vou entrar no meu carro agora, me guarda sobre o teu sangue. e quando você se ajoelhou, estava trocando de roupa, estava no banheiro, e qualquer coisa se veio no seu coração, uma confiança de que você receberia uma grande bênção nesta reunião, tem alguém com quem aconteceu isso? Sinceramente? Eu creio que há sinceridade em vocês. Então, vamos fechar nossos olhos. Se alguém tem fé para dizer isso para Satanás, diga, devolva-me, regresse minha saúde, regresse a mim, venho no nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra, eu sou seu herdeiro, devolva-a a mim, tu tomaste minha saúde, mas eu venho agora a buscá-la, em nome de Jesus Cristo, amém. Agora, tem alguém aqui que a filha foi tomada pelo diabo, o diabo tomou sua filha e a fez com que se misturasse com um jovem que não devia se misturar, não por descuido seu, você fez tudo, você foi aquela mãe zelosa, aquele pai zeloso, mas fugiu do seu alcance, tem alguém que tem um filho, é quando se deveria lembrar dos problemas dos filhos dos outros, era nessa hora, não é lá na casa da irmã para mexer e car e falar da vida dele, falar da vida dela, é agora que você deve lembrar com toda a fé e todo o seu coração, daquela irmãzinha, daquela irmãzinha, daquela moça, daquele moço, você pode lembrar pelo pai, pela mãe, nós temos que ser sacudidos, mas o porquê, o porquê está aí, de quando nós precisamos da oração, nós não obtemos, às vezes, não alcançamos o seu resultado, porque nós não sabemos nos colocar no lugar dos outros quando eles estão em aflição, mas tem alguém aqui, que uma filha foi tomada dessa forma, levando sua mão por ela, há sim, muitas mães e muitos pais, há algum filho nesta situação? Então, o profeta continua dizendo, e você diz, tu tomaste minha filha e fizeste com que se misturasse com o jovem que não devia, tu tomaste a meu filho e fizeste com que se misturasse com a jovem que não lhe pertencia, eu reclamo, devolva-o, eu reclamo meus filhos, eu reclamo meu irmão, eu reclamo meu irmão, sim, Satanás, tu fizeste com que se fosse da casa de Deus, tu induziste a que fizesse isso, porém, eu venho agora em busca dele, um reclamo, eu te pergunto, como sabes tu que isso pode acontecer? Você responde, é porque sou herdeiro, é porque sou herdeiro, quem herdeiro responde, é porque sou herdeiro de todas as coisas, elas são dadas a mim, amém, glória a Deus, aleluia, agora, irmãos, veja aqui, uma coisa muito importante para nós, uma das coisas que provam, que traz a evidência de que de fato recebemos a promessa, veja, como me agrada isso, é o parágrafo 83, de possuir todas as coisas, como me agrada isso, é a promessa do crente, você diz, que tem isso a ver conosco? A promessa do crente é vida eterna, é dada a cada crente, isso é individual, isso é pessoal, a promessa do crente é vida, gozo, paz, tolerância, benignidade, paciência, que é o fruto do espírito, como pode você saber que tem ou não a promessa, você sabe porque você tem gozo, você tem paz, você tolera, você é benigno, você tem paciência, você tem os frutos do espírito, é quando você sabe se tem ou não a promessa, mas sem gozo, sem paz, sem tolerância, sem benignidade, sem paciência, tem você a promessa, você canta, gozo eu tenho em Jesus, bom, você pode não ter gozo no marido, nem só desgosto, pode não ter gozo no filho, na filha, mas espera um pouquinho, separa-te, aquieta-te, vamos ver nós em Jesus, você em Jesus, diga, eu em Jesus, eu em Jesus, eu em Jesus, eu posso tentar fazer tudo por você, ainda te deixarei triste, ainda te machucarei, você pode tentar fazer tudo por ela, por ele, você ainda a machucará, o machucará, mas venha cá, diga, eu em Jesus, eu em Jesus, seja humilde, pelo menos, abra a tua boca, diga, eu em Jesus, eu em Jesus, tenha fé, diga, eu em Jesus, tenha fé em Deus, eu em Jesus, eu em Jesus, eu em Jesus, gozo, gozo, eu tenho em Jesus, meu coração, alegre está, porque Jesus me valerá, conta-se do menino que machucava demais o coração da mãe, todos os dias ela tinha um desgosto com ele, e ela por fim fez um coração de madeira e pregava, cada desgosto ela pregava um prego no coração, o coração estava todo cheio de pregos, não tinha mais aonde colocar pregos, e um dia ele disse, mamãe, o que é isto? Por que esse coração cheio de prego aí? Ela disse, cada prego desse é um desgosto que você me dá. Ele caiu em si, então começou a fazer, somente a lhe dar gosto, e ela foi fazendo isso, cada gosto que ele dava para ela, ela tirava um prego, ela inverteu, começou a tirar os pregos, daí a pouco só tinha uns poucos pregos de resto, e o garoto foi se entusiasmando, falou, agora eu tiro, eu tiro o resto, e foi raleando, raleando, e fazia tudo para dar gosto para sua mãe, na escola, na igreja, no trabalho, em todos os lugares, e a mãe só está arrancando prego, todos os dias, tirando prego, tirando prego, tirando prego, depois tirou todos os pregos, o coração ainda ficou todo furado, a mãe, como fazer agora? Tira os pregos, mas fica o buraco, as feridas, agora o jeito que tem é tampar, fazer o que? Como tampar? Isto só um profissional, só quem pode fazer, encher esses buracos com serragem, cola, e depois então, passar um verniz, está bem? Ele pode fazer, ele sabe fazer, ele representa alguém poderoso, que pode tampar as cicatrizes, os buracos, mas depois de todo invernizado ainda, ele ficou muito bonito, mas ficou como se fosse um coração manchado, ainda tinha lembrança, que um dia ele foi todo cravado de prego, mas ela podia cantar, gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus, meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. gozo, gozo, tolerância, benignidade, paciência, fruto do Espírito, é sinal de que você tem a promessa, eu tenho gozo, paz e alegria no meu coração, no meu coração, no meu coração, eu tenho gozo, paz e alegria no meu coração, glória a Jesus, eu tenho paz, 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 paz no meu coração, no meu coração, no meu coração, eu tenho gozo, paz e alegria no meu coração, Glória a Jesus Quem tem gozo, paz e alegria? Aleluia! Eu tenho vida, vida no meu coração No meu coração, no meu coração Eu tenho gozo, paz e alegria no meu coração Glória a Jesus Glória a Deus Gozo, paz, tolerância, benignidade, paciência Fruto do Espírito é uma prova de que você tem uma promessa Lhe é dada também a cura divina Tenho escritas aqui uma dúzia de coisas das quais são tua possessão Que pertencem, porém, tu não as poderás obter até que hajas lutado por elas São tuas Você as tem Tudo que se vê é teu Amém! Todo bem temporal que se vê Me pertence Tudo, tudo, todo ouro Toda prata, todo brilhante, toda terra Te pertence, me pertence Deus me o tem dado porque ele o deu a mim em Cristo E ele é possuidor de todas as coisas Deus não perdeu uma grama de ouro Pode Roma ficar com o ouro da terra por alguns anos Por alguns séculos Mas ele é de Jesus Cristo Ele voltará para a sua fonte de origem Nada se perde, tudo se transforma Glória a Deus, isto volta para o seu lugar E os mansos andarão na terra Vocês estão guardando as coisas simplesmente E cuidem delas direitinho, viu? Amém! Podem pulir-las Deus me o tem dado porque ele o deu a mim em Cristo Amém! Mesmo as coisas que se não veem Amém! Me pertencem Você tem coisa que você nunca viu Você é possuidor de todas as coisas Amém! Você é possuidor das galáxias Amém! Você já pensou, todo o sistema solar Todos os sistemas solares Terão que te obedecer Você é proprietário daquilo Amém! Amém! Veja só o quanto a igreja fica desligada de Cristo O quanto as pessoas estão precisando ser ligadas E emergidas no poder do Espírito Santo Isso é como cair numa piscina Isso é como cair numa água E mergulhar E por fim você sabe que Você vai descansando Você por si mesmo vê que você pode boiar Que a água não é tão inimiga como parece ser Uma das maiores amigas que a gente tem é água Depois que você faz amizade com ela O que tu podes ver te pertence E você tem coisas que você não pode nem ver Com estes olhos nesta carne Me agrada isso O que podes ver tal como a cura divina E tudo o demais É bom Apreciamos muito isso Porém, o que não se vê? E o que não se vê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se vêem O que espera você como crente? Agora a ciência pode conjecturar sobre tudo isto e dizer Vejamos Deixe-me tomar este homem Você diz que ele tem sido curado Deixe-me tomá-lo e fazer-lhe um exame Deixe-me ver Que foi o que sucedeu Disse você que aqui tinha um tumor uma vez Sim, aqui o tinha Pois deixe-me fazer um exame científico Para ver se não se afundou Em vez de desaparecer Você diz que este Uma vez era cego E agora vê Como saberei? Deixe-me vê-lo e comprová-lo Isso é o científico O incrédulo Por certo, eles podem conjecturar sobre tudo isto Porém, contudo, eu sou herdeiro de tudo isso Sou herdeiro de toda a bênção física Sou herdeiro da vida Posso vivê-la Como um ser humano Filho de Deus De toda a bênção física E também herdeiro das coisas invisíveis Você não tem Não é só essa roupinha que você veste Não é só essa casinha que você luta por ela Você não tem Não é só este carrinho Você não tem Não é só este brinquedinho, criança Você não tem Não é só este biquinho Tadinho de meu filho Não tem O que o do vizinho tem Tem muito mais do que o do vizinho Às vezes Ele tem coisas invisíveis Sobre as quais não pode conjecturar a ciência Eles não podem nem sequer estudá-las Amém, amém, amém Estas são as coisas que não se veem Amém Sou herdeiro delas Diga, sou herdeiro delas Sim, Senhor Sou herdeiro também das coisas que não se podem ver Eu sou herdeiro da terra atual Glória a Deus Tu também és herdeiro Cada cliente é um herdeiro Herdeiro de tudo isso Correto Então sou possuidor do que não se vê Possuidor de quê? Dos céus e da terra Amém Herdeiro de todas as coisas Pode dizer, sou herdeiro de todas as coisas? Amém Você não pode ver um vestido que fica clamando a vida Por não poder ter um igual Ou melhor Você não pode ver um carro Você não pode ver uma casa melhor E que cai em tristeza Mas se você recebeu a promessa Você sabe que tem mais do que aquilo Glória a Deus Veja aqui Ainda continuando Que quem tem a promessa não discute A prima órfã Que estava naquela fazenda O moço foi lá no curral e fez a promessa pra ela E as três primas ricas que ela tinha Ficaram humilhando-a E ela só se preparando Um jogo de toalhas Um jogo de tapetes Foi guardando as coisas Então parecia, coitadinha Que ela era uma desvalida E que ela não tinha a mesma sorte das demais E que ela era uma desgraçada Sobretudo tinha caído Uma psicose sobre ela De casamento E ela então começou a preparar o chovão Porque como um homem rico daquele Ia deixar tanta gente boa Para ir buscar uma coisinha daquela Lá no curral Despeso descalço Desprezada E lhe fazer uma promessa Mas ela sabia Que ela tinha ouvido o tempo Ela escutou bem o que ele falou Ela sabia Que ele tinha falado com ela O profeta diz Que todo mundo Ficou batendo com a cabeça Com a barriga da Maria E a Maria apareceu Barriguda Antes de casar-se E todo mundo Batendo com a cabeça E aquelas damas Olhando por detrás Das colunas do tempo Sempre curiosa Que sabe ficar por último culto Olhando Para ver Vigiando E etc Aquelas madames Que nunca tinham pecado E olhando a barriga da Maria Curiosas Ele diz assim Mas ela sabia De quem era o filho Aleluia Glória a Deus Ela sabia De quem era a promessa Ela tinha ouvido Do anjo Do todo soberano Você conceberá E dará a luz O filho Você sabe De quem é a promessa Se ela desceu Algum dia Em seu coração Não há decepção Que a tire Satanás Não pode tirá-la Não pode tirá-la E sair de dentro De um cristão Eles queimaram Eles cerraram vivo Eles entregaram os leões Eles passaram bichos Nas moças E homens E rapazes E eles iam queimando-se Devagarzinho Iluminando a cidade Mas eles não puderam Tirar Jesus Cristo De suas almas Aleluia Quem pode tirar Essa promessa Se um dia Você foi salva Foi a decepção Com teu marido Que te levou A perder A Cristo Nunca Foi a decepção Com a tua mulher Foi a decepção Com teus filhos A prima orfa Tinha uma promessa Por isso Não discutia Não discutia Não arrazoava Não dava satisfação Não se importava Com terceiros Ela continuava Arrumando a sua malinha Naturalmente Ela pensava assim Ele sabe Ele me pegou Aqui no curral Eu não vou levar Um grande enxoval Ele me pegou Aqui no curral E ele sabe Que eu não vou levar Um grande enxoval Ele não pode exigir De mim nada Ele vai me levar Para uma mansão Eu tenho que ir Da maneira Que eu posso Me preparar E ela foi preparada Sobre críticas Sobre zombarias Sem nunca discutir Porque ela sabia De quem era a promessa E diz o profeta Deus não discute Nem tampouco Seus filhos Deus não discute Ele segue em frente Deus não dá explicação O porquê E porquê está acontecendo E porquê isso E porquê aquilo Para você não cair E não quebrar o pescoço Deus não vai dar satisfação Para te livrar De quebrar o pescoço De abrir a boca E blasfemar Deus não vai evitar Que você faça isso Que ninguém faça isso Que nenhum crente De fronteira Ele permitirá Que isso aconteça Mas veja aqui Uma observação Quem tem a verdadeira mensagem A verdadeira doutrina Não vive discutindo Porque tem a verdadeira promessa Como pode discutir Como posso eu discutir Você diz que eu tenho E que eu não tenho E eu fico discutindo E você diz não tem E eu sei que eu tenho Eu tenho Eu sei que eu tenho Você sabe o que você tem Se essa promessa Veio a você Você sabe o que você tem Se ela não veio a você Você não tem gozo Você não tem paz Você não tem alegria Você não vem à igreja Para cantar Você não vem à igreja Para louvar Você vem simplesmente Para assinar um ponto Há muitos funcionários Que são assim Vão ao trabalho Somente para assinar o ponto Eles não vão para trabalhar Você vem porque Tua mãe vem Você vem porque Teu pai vem Você vem porque Teu marido vem Você vem porque Tua esposa vem Você vem porque Teu namorado vem Você vem porque Tua namorada vem Você vem para Estar olhando as mulheres Você vem para Estar olhando as moças Vocês vêm por curiosidade Você vem para Ver isso Ver aquilo Mas Aqueles que vêm Para adorar o Deus vivo Estão em sua presença Recebendo suas promessas Glória a Deus Eu quero falar aqui De Ana e sua angústia Ana e sua angústia É o primeiro livro de Samuel Não faz mal a gente ler a Bíblia Pelo contrário Faz bem, não é? Houve um homem Em Ramatain De Zofim Da montanha de Efraim Cujo nome era Alcana Filho de Chorão Filho de Eliú Filho de Tou Filho de Zuf Efrateu E este tinha Duas mulheres O nome de uma Era Ana E o nome da outra Penina E Penina tinha filhos Porém Ana não tinha filhos Subia pois este homem Da sua cidade De Ana e Ana Adorar E a sacrificar Ao senhor Dos exércitos em Siló E estavam ali Os sacerdotes em Siló Estavam ali Os sacerdotes Do senhor Ofine E Finegas Os dois filhos De Eli E sucedeu que No dia Em que Alcana Sacrificava Dava ele Porções A Penina Sua mulher E todos os seus filhos E a todas Suas filhas Porém a Ana Dava uma parte Excelente Por quanto ele Amava a Ana Porém o senhor Ele tinha cerrado A madre Ela não gerava Não lhe dava filhos E a sua competidora Excessivamente A irritava Para embranecer Por quanto o senhor Ele tinha cerrado A madre E assim o fazia ele De ano em ano Quando ela subia A casa do senhor Assim a outra A irritava Pelo que chorava E não comia Porque cada ano Que ele ia Levava um menino novo Mas a Penina É que dava A Ana não tinha Então ela dizia Eu tenho Você não tem Eu tenho Você não tem E está matando A Ana Devagarzinho Então Elcana Seu marido Lhe disse Ana Por que choras E por que não comes E por que está mal O teu coração Não te sou eu melhor Do que dez filhos Senhor dos exércitos Se benignamente Se benignamente Atenderes Para a aflição Da tua serva E de mim Te lembrares E da tua serva Te não esqueceres Mas a tua serva Deres um filho Varão Ao senhor Darei por todos os dias Da sua vida E sobre a sua cabeça Não passará navalha Então seria Nazireu E sucedeu Que perseverando Ela em orar Perante o senhor Ela estava no templo Por uma causa Ela estava no templo Por um motivo Muito especial Por causa do filho Se você está aqui Por causa do filho Isso será Diferente Totalmente diferente O filho Quem é o filho? É o filho Ele fez atenção A sua boca Você sabe O comportamento Daquele Chama a atenção E o sacerdote Fez atenção A sua boca Por quanto Ana no seu coração Falava Só se moviam Seus beijos Porém Não se ouvia Sua voz Quem sabe Isso está acontecendo Agora com alguém Pelo que ele A teve por embriagada Foi mal interpretada Pelo sacerdote E disse-lhe ali Até quando Estarás tu embriagada Aparta de ti O teu vinho Porém Ana Respondeu E disse Não senhor meu Eu sou uma mulher Atribulada de espírito Nem vinho Nem bebida forte Tenho bebido Porém tenho derramado A minha alma Perante o senhor Foi isto Que eu vim fazer aqui Eu vim buscar Uma promessa Não tenhas Pois a tua serva Por filha de Belial Porque da multidão Dos meus cuidados E do meu desgosto Tenho falado Até agora Desgosto Cuidado Tristeza Angústia Então respondeu ali E disse Vai em paz E o Deus de Israel Te conceda A tua petição Que lhe pediste Ele está aqui Agora Agora E ele conhece A oração Do seu coração Quer fazer silêncio? Quer fechar seus olhos? Sente isto Ou tens Ou tens algum dever Aqui que não pode Deixar fazer isto? Então Respondeu Eli E disse Vai em paz E o Deus de Israel Te conceda A tua petição Que lhe pediste E disse ela Ache a tua serva Graça em teus olhos Assim a mulher Se foi seu caminho E comeu E o seu semblante Já não era triste E levantaram-se de madrugada E adoraram Perante o Senhor E voltaram E vieram a sua casa A ramar E Elcana Conheceu a Ana Sua mulher E o Senhor Se lembrou dela Aleluia Glória a Deus Então nasceu Samuel E logo Depois da angústia Vem o cântico Depois da luta Vem a vitória E a vitória É coroada Eu tenho minha coroa Que por Jesus Já foi preparada Vitória, vitória, vitória Nessa estrada Cheia de luta Vitória, vitória, vitória Eu tenho em Jesus Então orou Ana E disse O meu coração Exulta o Senhor O meu poder Está exaltado No Senhor A minha boca Se dilatou Sobre os meus inimigos Porquanto me alegro Na tua salvação Não há santo Como é o Senhor Porque não há outro Fora de ti E rocha nenhuma Há como o nosso Deus Não multipliqueis Palavras de altíssimas Altivez E que saberem todos Que vós não sois nada Em outras palavras Nem saiam coisas Árduas da vossa boca Porque o Senhor É o Deus Da sabedoria E por ele São as obras Pesadas Na balança O arco dos fortes Foi quebrado E os que tropeçavam Foram singidos De força Os fartos Se alugaram Por pão E cessaram Os famintos Até estéreo Teve sete filhos E a que tinha Muitos filhos Enfraqueceu O Senhor É o que tira A vida E dá Faz descer A sepultura E faz tornar Subir dela Ela cria Na ressurreição Aleluia O Senhor Empobrece Enriquece Abaixa E também exalta Espere Seja humilde Porque se humilha Quem se humilha Seria exaltado Levanta o pobre Do pó E desde o ester Que exalta O necessitado Para o fazer Assentar Entre os príncipes Para o fazer Herdar O trono De glória Porque do Senhor São os alicerces Da terra E assentou Sobre eles O mundo Os pés Dos seus santos Guardará Veja como você Possui todas as coisas Porém os ímpios Ficarão mundos Nas trevas Porque o homem Não prevalecerá Pela força Os que contendem Com o Senhor Serão quebrantados Desde os céus Trovejará Sobre eles O Senhor Jugará As extremidades Da terra E dará Força Ao seu rei E exaltará O poder Do seu ungido Amém Glória a Deus Amém Então nós Vemos a angústia De Ana E a sua vitória Vamos ver um pouquinho A angústia de Israel Ali onde nós lemos Deus anuncia A ruína dos egípcios Veja Capítulo 14 De Êxodo Então falou o Senhor A Moisés Dizendo Fala aos filhos De Israel Que voltem E que acampem Diante de Piairote Entre Migdol E o mar Diante de Baal De Sepon Em frente dele Assentareis o campo Junto ao mar Então faraó dirá Dos filhos De Israel Estão Embaraçados Na terra O deserto Os encerrou Faraó Está sempre Eles estão Sempre falando Dos eleitos Eles estão Embaraçados Agora ele está Em dificuldade Ele está Em dificuldade Agora Sim Está bem Estamos Embaraçados Estamos em dificuldade Está bem Estão Embaraçados Na terra O deserto Os encerrou E eu Endurecerei O coração De Faraó Veja Deus avisando Já para Moisés Para que eu Os persiga E serei Glorificado Em Faraó E em todo O seu exército E saberão Os egípcios Que eu Sou o senhor E eles Fizeram assim Sendo pois Anunciado ao rei Do Egito Que o povo Fugia Mudou-se O coração De Faraó E de seus servos Contra o povo E disseram Por que fizemos isso? Havendo deixado Ir a Israel Para que nos Não sirva E aprontou O seu carro E tomou consigo O seu povo Mudou de opinião Ele seguia Logo mudava de opinião E tomou Seiscentos Carros Escolhidos E todos os carros Do Egito E os capitões Sobre eles Todos Porque o senhor Endureceu o coração De Faraó Rei do Egito Para que perseguissem Aos filhos De Israel Porém os filhos De Israel Saíram Com alta mão Amém 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 E os egípcios Perseguiram-nos Todos Os cavalos E carros De Faraó E os seus cavaleiros E o seu exército E alcançaram-nos Acampados Junto ao mar Perto de Piairote Diante de Baal E chegando O Faraó Esta palavra Tinha feito Ontem E logo No primeiro Embaraço Eles começavam A murmurar Novamente A que tipo De crentes Somos nós Deixa-nos Que sirvamos Aos egípcios Não tínhamos Dito isto A você Moisés Pois que melhor Nos for servir Aos egípcios Do que morrer No deserto Moisés Porém disse Ao povo Não tem mais Estai quietos E vede O livramento Do senhor Que hoje Vos fará Porque os egípcios Que hoje vistes Nunca mais vereis Para sempre O senhor Pelegerá Por vós E vos calareis O senhor Pelegerá Por vós E vos calareis O senhor É quem vai Pelejar Por vós Então Vos calareis Enquanto Estamos Pelejando O senhor Fica calado Mas quando Nós calamos Ficamos Quietos Ele age Então Disse o senhor Moisés Porque Clamas A mim Diz aos filhos De Israel Que marchem E aí você Conhece a história Cercados De um lado E do outro Mais na frente O inimigo Atrás E a coisa Diz a sua palavra E os egípcios Toda noite Israel entraram E o campo E o campo E o campo dos egípcios E avoroçou O campo Dos egípcios E tirou-lhes As rodas Dos seus carros E fê-los andar Dificultosamente Então Disseram Os egípcios Fujamos Cobriram Cobriram Os carros E os cavaleiros De todo Exército E faraó Que os haviam Seguido No mar Nem ainda Um deles Ficou Mas os filhos De Israel Foram pelo Meio do mar Seco E as águas Foram-lhes Como muros A sua direita E a sua esquerda Assim o Senhor Salvou Israel Naquele dia Da mão dos egípcios Israel Viu os egípcios Mortos Na praia Do mar E viu Israel A grande mão Que o Senhor Mostrar aos egípcios E temeu o povo Ao Senhor E creram No Senhor E em Moisés O servo Aí creram Agora creram Em Moisés Mas você continua Lendo isso Depois você vai ver Logo na próxima dificuldade Ah vai Israel De novo Coração duro Você esquece Que Deus está Com este homem Coração duro Impedemido Então cantou Moisés Cantou Moisés Veja Angústia E cântico Gozo Eu tenho Em Jesus Gozo Eu tenho Em Jesus Meu coração Alegre está Porque Jesus Me valerá Eu não estou fingindo Isso aqui Se você não pode fingir Não cante Mas se você Pode cantar Então cante Gozo Gozo Eu tenho Em Jesus Gozo Eu tenho Em Jesus Meu coração Alegre está Porque Jesus Me valerá Hoje amanheci É de manhã E agora Antes do culto De vir para a igreja Eu tinha esse cântico Ternamente vela Deus Por mim Seu amor É real Não tem fim Como a mãe Quem Queim Seu filho Na mão Deus Velará Por ti Aleluia Se eu soubesse Eu cantaria Mas Eu sei Então Vou falar Então cantou Moisés E os filhos De Israel Este cântico O Senhor E falaram Dizendo Cantarei Ao Senhor Porque Sumamente Se exaltou Lançou no mar O cavalo E seu cavaleiro O Senhor É a minha Força Não sei como Ele estava cantando E o meu cântico Ele me foi Batendo a varinha Assim que ele tinha Uma vara torta Ele me foi Por salvação Este é meu Deus Portanto Lhe farei Uma habitação E cantando A sua barba Ia lá E voltava Ele é o meu Deus Pai Por isso Exaltarei Eu não sabia O que estava Pela frente O Senhor É varão De guerra O Senhor É seu nome Glória a Deus Aleluia Lançou no mar Os carros De faraói E seu exército E os seus escolhidos Os príncipes Afogaram-se No mar vermelho Os abismos Os cobriram Desceram as profundezas Como pedra A tua destra O Senhor Se tem glorificado Em potência A tua destra O Senhor Tem despedaçado O inimigo O Davi Estava cantando Ao redor da arca E a Mica O desprezando Por isso Ficava estéreo Dizendo Isso é palhaço Isso é um bobo O que esse homem Está fazendo Nesse púlpito Fazendo isso Isso é loucura Tem despedaçado O inimigo E com a grandeza Da tua excelência Derribada Os que se levantaram Contra ti Enviaste o teu furor Que os consumiu Como o restolho E com o sopro Dos teus narizes Amontoaram-se as águas As correntes Pararam como Os abismos Colharam-se No coração Do mar O inimigo Dizia Perseguirei Alcançarei Repartirei os despojos Faltar-se A minha alma Deles Arrancarei A minha espada A minha mão Destruirá Soprar-se Com o teu vento O mar Os cobriu Afundaram-se Como chumbo Em viamentes águas Glória a Deus Ó Senhor Quem é como tu Entre os deuses Quem é como tu Glorificado em santidade Terrível Em louvores Obrando maravilhas Estendeste a tua mão direita E a terra os tragou Tu Com a tua beneficência Guiaste A este povo Que salvaste Com a tua força O levantaste A habitação Da tua santidade Os povos ouviram Eles estremeceram Apoderaste-se Uma dor Dos habitantes Da Filístia Então os príncipes De Edom Se pasmarão Dos poderosos Dos moabitas Apoderar-se É um tremor Ele já estava cantando Para o futuro Veja Derreter-se-ão Todos os habitantes De Canaã Ele já estava cantando A grande vitória final Aleluia Espanto e pavor Cairá sobre eles Pela grandeza Do teu braço Emudecerão Com pedra Até que o teu povo Haja passado Ó Senhor Até que passe Este povo Que é de Cristo Tu o introduzirás E os plantarás No monte Da tua herança No lugar Que Tu ó Senhor Aparelhaste Para a tua habitação No santuário Ó Senhor Que as tuas mãos Estabeleceram O Senhor Reinará eternamente E perpetuamente Porque os cavalos De faraó Com os seus carros E com os seus cavalheiros Entraram no mar E o Senhor Fez tornar As águas do mar Sobre eles Mas os filhos De Israel Passaram em seco Pelo meio do mar Aleluia Glória a Deus Esse é o cântico De Moisés Não sei se ele estava Fazendo assim Com a vara Como é que foi Aí daí a pouco Ouviu-se Um tamboril batendo Então Miriá Profetiza A irmã de Arão Tomou o tamboril Na sua mão E todas as mulheres Saíram atrás dela Com tamboriz E com danças Dançando É E Miriá Lhes respondia Cantai ao Senhor Porque sumamente Se exaltou E lançou no mar O cavalo Com o seu cavaleiro Depois fez Moisés Partir os israelitas Do mar vermelho E saíram Ao deserto De sur E andaram Três dias No deserto E não acharam água Se agora era hora Ai Agora Miriá Esqueceu depois Depois teve Outra coisa lá Que a Miriá Esqueceu o tamborim Era na hora De ela tocar Bater o tamborim De novo Ela Isso aí Isso aí Moisés Eu não entendo Isso aí Você vai me desculpar Mas eu não aceito Isso não Tá bem Agora vamos Para a igreja A igreja Na sua angústia A igreja Na sua vitória Jesus Jesus o líder Desse povo Estou falando Com convicção Jesus o líder Desse povo Garantiu assim No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Então ele nos deu um apóstolo O apóstolo forma O apóstolo base O apóstolo para formar A igreja primitiva Porque ele mesmo diz Que esse edifício Está edificado Na fé O fundamento É dos apóstolos E dos profetas Então Romanos Capítulo 8 Verso 31 Paulo canta Que diremos Pois a estas coisas Como cantar isso Se Deus é por nós Quem será contra nós Aquele que nem mesmo Seu próprio filho Popou Antes o entregou Por todos nós Como nos não dará Também com ele Todas as coisas Quem tentará A acusação Contra os escolhidos De Deus É Deus Quem os justifica Quem os condenará Pois é Cristo Quem morreu Ou antes Quem ressuscitou Dentre os mortos O qual está Direita de Deus E também intercede Por nós Quem nos separará Do amor de Cristo A tribulação Ou a angústia Ou a perseguição Ou a fome Ou a nudez Ou o perigo Ou o perigo Ou a espada Como está escrito Por amor de ti Somos entregues A morte Todo dia Fomos reputados Como ovelhas Para o matador Mas em todas Estas coisas Somos mais do que Vencedores Por aquele que nos amou Porque estou certo De que nem a morte Nem a vida Meus anjos Meus principados Meus potestades Nem o presente Meus por vir Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus nosso Senhor Amém Qual é o cântico Da igreja? Ou está ela ainda Só na fase da angústia? Está somente Na fase do aperto? Está somente Na fase da doença? Está somente Naquela fase Que Ana Estava na sua primeira etapa? Que fase é sua? Diga para Deus E se pode Se incline a tua cabeça Gozo Eu tenho em Jesus Gozo Eu tenho em Jesus Meu coração Alegre está Porque Jesus me valerá Como me agrada isso É a promessa do crente Você diz Que tem isso a ver conosco? A promessa do crente É vida eterna É dada a cada crente A promessa do crente É vida Gozo Paz Tolerância Benignidade Paciência Que é o fruto Do espírito Lhe é dada também A cura divina Crê agora Crê somente Não temas O livramento Está às portas Não temas Há muitas barreiras aqui Mas eu tenho passado Por cima De todas elas Se você saltou também Eu estou livre Com Deus Para te abençoar No nome de Jesus Cristo Está você livre Se você está livre De qualquer barreira Se a fé move O seu coração Aqui não há nada Que possa impedir Que eu possa orar Por você com fé No meu coração No nome do Filho de Deus Se você tem A promessa Ela é sua Você tem que tirar Satanás De sua frente Haverá muita coisa Para te impedir Mas fique sabendo A bênção está aqui Deus tem a bênção aqui Se estás livre Para colocar sua fé Em dinâmica Que seja movida Pela fé verdadeira A fase da angústia O cântico da vitória A fase da angústia O cântico da vitória Glória a Deus Glória a Deus A fase da angústia E o cântico da vitória Eu tenho gozo Paz e alegria No meu coração No meu coração No meu coração Eu tenho gozo Paz e alegria No meu coração Glória a Jesus Eu tenho gozo Paz e alegria No meu coração No meu coração No meu coração No meu coração Eu tenho gozo Paz e alegria No meu coração Glória a Jesus Pequenos de pé Espírito cantando Eu tenho gozo Paz e alegria No meu coração No meu coração Bate o tamborinho No meu coração Aleluia Aleluia Paz e alegria No meu coração Glória a Deus Glória a Deus Eu tenho gozo Paz e alegria No meu coração Deixe a sua alma Deixe a sua alma Sair o cântico Sair o cântico De Ana Cântico de Moisés Cântico de São Paulo Aleluia Jesus Eu tenho gozo Paz e alegria No meu coração Cântico de Moisés Cântico de Moisés Cântico de Moisés Eu tenho gozo Paz e alegria No meu coração Glória a Jesus Eu tenho gozo Paz e alegria No meu coração No meu coração Canta, canta, canta Cântico de Vitória Saindo da angústia Saindo da angústia Saindo da angústia E cantando a Vitória Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Saindo da angústia E cantando a Vitória Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Não pare, não pare de cantar Eu tenho gosto, paz e alegria No meu coração No meu coração No meu coração Canta com o Miriam, canta com o Moisés Canta, canta com o Moisés Aleluia, aleluia Canta com o Moisés, canta com o Paulo Jesus Eu tenho gosto, paz e alegria No meu coração Tenha sua saúde Tenha sua saúde Satanás, devolve a saúde desse povo Em nome de Jesus Cristo Tenha o Espírito Santo O poder de Deus, a vida eterna Aleluia Glória a Deus, aleluia Vamos, vamos Eu tenho gosto, paz e alegria No meu coração Tenha fé em Deus No meu coração No meu coração Aleluia Glória a Deus, aleluia Glória Canta com o Miriam Canta com o Moisés Canta com o São Paulo Canta com o Davi Aleluia Glória a Deus Tenho gosto, paz e alegria No meu coração Aleluia, aleluia No meu coração No meu coração Eu tenho gosto, paz e alegria No meu coração Canta com o Júbilo Canta, irmão Sua saúde Canta com o Moisés Canta com o Moisés Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Canta com o Moisés Aleluia, aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia No meu coração No meu coração Eu tenho gosto, paz e alegria No meu coração Glória a Deus Chega a hora final Tem hora pra tudo Pode deixar Tem tempo pra todas as coisas Aleluia Aleluia Glória a Deus No meu coração Aleluia No meu coração Eu tenho gosto, paz e alegria No meu coração Glória a Deus Canta com o Moisés Canta com o Miriam Canta com a Ana Aleluia Canta com o Davi Aleluia No meu coração Eu tenho gosto, paz e alegria No meu coração Glória a Jesus Aleluia Cante Cante o Cântico da Vitória Cante o Cântico da Vitória Cante o Cântico da Vitória Em nome dos Cristo Cante o Cântico da Vitória Em nome dos Cristo Gozo, paz e alegria No meu coração Glória a Jesus Aleluia Agora vamos cantar o Cântico do Irmão Brana Only believe, only believe Somente crer, somente crer Tudo é possível, somente crer Somente crer, somente crer Tudo é possível, somente crer Tudo é possível, somente crer Somente crer Somente crer Somente crer Somente crer Tudo é possível, somente crer Creio Senhor Aleluia Senhor é o mesmo ontem e hoje eternamente Senhor cura e liberta Aleluia Deus É possível Senhor Creio Senhor Creio Senhor Creio Senhor Senhor Creio Senhor Teu Vai Posível Crencer Aleluia Only Believe All Things Are possible Only Only Believe Only Believe Only Believe All Things Are Possible Only Only Believe Only Only Believe Only 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 Believe Only Only Believe All Things Are Possibly Only Aleluia Aleluia Angústia Angústia Glória Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória Glória a Deus Jesus Cristo Jesus Cristo mesmo Ante e hoje Eternamente Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Amém Amém Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Irmã Lembra A promessa é tua Não vai ser fácil Para você Depois que Maria Recebeu a promessa Visita do anjo Ficou mais difícil Para ela Depois que Abraão Recebeu a promessa A vida ficou mais difícil para ele Depois que Maria recebeu a visita do anjo Ficou mais difícil para ela Depois que você recebeu a mensagem A vida ficou mais difícil para você Glória a Deus Mas logo, logo O cântico da vitória está na sua boca